Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, isso aqui galera, estamos de volta aqui no Rumor Hospital de PS2, e vamos dar continuidade a nossa série, beleza? Faz um tempinho já que eu não trago pra vocês, né velho, é uma série mais pedida do canal, e tem muita gente pedindo aí, então eu vou trazer pra vocês aqui agora, só não sei se vai estar saindo na sexta ou no sábado desse episódio aqui, beleza? Dando pra sair, vai sair, beleza? Então, vamos lá então cara, hoje temos aí o jogo contra o Barcelona, como vocês viram aqui no calendário, depois tem Real Betis, Almeria, Vila Real, e finalizar com o Chile aqui né, caso não tenha nenhuma intervenção nesses jogos aqui, vai descansar, sei lá, ou expulsões né, tudo pode acontecer. Então vamos lá então cara, viu contra o Barcelona agora, a gente não vai ser lida se a gente vencer eles mesmo assim, porque estão 4 pontos de diferença cara, então vai ser meio complicado, tá ligado? Ah, vamos ver no que vai dar aí né cara, bagulho mesmo a gente vencer eles e torcer pelo empate, tá ligado? Porque a gente não sofreu nenhum gol ainda, então, com certeza a gente tá com saldo maior do que o deles, então bora lá cara, ó, tamo com a setinha, mano, porque não botou o Wibra cara, no lugar desse Léo aí, de colocar, ah, o Wibra também tá ruim, botar, botar se o Adler então né, não, o Adler também, caraca, os caras tudo ruim meu né, beleza então, tá tranquilo, tranquilo, então vamos lá, vai ser difícil de buscar assistência, né, dar um passo pra esse cara aí, porque, você tá louco, setinha roxa não vai dar não, né? Então vamos lá, né, esse Bornolain e Alex Sanchez de escalada ali, conheço eles muito bem cara, provavelmente eu vou jogar pro Bornolain direto só pra, pra ele arrematar a finalização, então vamos lá, em televisão de entrada, só vamos, saudades do Mastralato, mano, você tá louco Vai marcar Vamos ver se consegue fazer melhor com esse pontapé de cantor Beleza, escanteio, vamos lá Só alguma coisa aqui, né, porque até não tem nenhum momento esse jogo Vai, pega, pega Pega, bate Ah, impedido E não, tá nada, velho 25 minutos de jogo, já no primeiro tempo, não teve nenhum momento até agora, né, então vamos falar alguma coisa aqui, velho, senão Vai ter momento no vídeo, como assim, cara, o carro pegou ainda Pega, boa Tá lá, mano Nem sei quem foi, foi o Jade? Não, o Jade não tá jogando não Foi o Kader, mano, boa Foi o outro Agelino Grande gol Aí sim, hein Tá lá 1 a 0 Boa Olha só Aí sim Tá lá 1 a 0 Pô, bom passar direto, cara É o Kader, nossa Que ataque é esse, hein Pega, ah, quase que peguei a sobra, mano Ah, não vale mais, não Isso, hein Sétima dele tá atacando demais, velho Isso que é bom Faixa Ah, velho Como assim, mano Ah, tinha que ser o Leo também Não sei o que nós matamos ali mesmo, velho Foi uma boa jogada Parei mesmo, boa Caraca, ainda bem que eu passei no carrinho do carro ali, mano Do Subonite, sei lá O Subonite, né O Subonite, né, velho O nome dele O Jogueiro do Barcelona, eu lembro dele Tá lá, boa Olha só Que malandro, cara Olha só Eu consegui passar, velho Aí o goleiro ficou sem ação Passou por baixo do goleiro ainda, velho E tá lá 2 a 0, mano E o treinador ficará mais do que satisfeito com esta justíssima vitória Boa O desgraçou agora contra o Real Betis, Satinha Amarela E foi o quadragésimo jogo da minha carreira Quadragésimo, não O que eu tô falando, velho Sei lá Esse aqui foi o número 400 O jogo de número 400 na minha carreira Vamos ver aqui, ó Eu tenho 366 jogos pelo clube, né E tenho 44 por seleção, mano 34, quer dizer, perdão Grande número, velho Porque Né Vocês estão ligados que é muita coisa, velho Beleza, então o jogo contra o Real Betis Logo após o jogo contra o Almeria Né E só vamos, filho Bagulho aí, focar na liga mesmo e Pensar passar o Barça aí E aguardar, né, o final da No espaço de grupos da Liga dos Campeões Pra gente ver quem Quem vai ser nosso adversário lá Da Europa League, né Não pode esquecer da Europa League também Essa temporada tem Europa League, pra quem não sabe, galera Não vai ser Champions League, né Foi mais ou menos por isso que eu vim pra Atlético de Madrid Vamo lá, então Viu contra o Real Betis Salvamos, cara Toma que a gente ganhe isso daí, porque Passar o Barcelona não vai ser fácil, não, velho Vamo lá De letra, nossa Fumei demais agora, velho Fumei muito, mano Olha eles Caraca Cortou a capua ali, pegou na trave Uma boate Olha só Ele agarrou ali na trave O que ele fez que ele tá Ele caiu do lado de fora ali, mano Na rede Olha só, mano Calma, Filipe, Luiz Gira isso daí, gente Boa, Felipe Aí, joguei pra mim já Ah, velho Ah, velho, eu joguei pra cima ali, mano Mano Mano, a gente não tá funcionando muito bem, não, velho Aqui mesmo Nossa, que pancada O goleiro catou ainda, mano Como assim, cara? Ah, vamo ver se faz de cabeça pelo menos Ah, passa direto, cara Acho que cruzamento era pra mim Olha o Lilê Boa, mano Bem alto mesmo Assim que a gente gosta Chuta logo, mano Pô, cara de dedo nervoso, velho Aqui mesmo, velho Em cima do goleiro, cara Tá ousada, cara Fazer gol, mané Máquina tá, pô Tá agarrando demais Ó, vamos Os caras não cruzaram pra mim, velho Aqui mesmo, hein Caraca, mano Por cima, velho Que que você por cima E mole também Tá louco, joga a bola pra frente, velho Sai um pouco dele de trás Tá chatão já Mataram o Ibra, mano Caraca Quase que Sei lá, vai que ele é Bisonado, né Pra mim, mané Ah, deixa eu passar a Ibra Vê aqui no meio, hein Ah, velho Como os caras conseguem Cabecear, velho Comigo ali Ah, vai acabar Zero a zero, mano Marca o cara, velho Marca o cara O cara vai correr até 90 minutos Pior coisa que podia acontecer Foi Lille de novo, cara É sempre esse cara, mano Tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem, velho Não, agora já era, né Agora pegar a bola, põe ela pra frente Se der, né 4 minutos de um recastro Ah, põe ela não, mano Isso Opa Vai aonde, amigo Vai aonde, filhão Vai aonde, filhão Toma, rapaz Vai ganhar da gente, caramba 0 a 0 o jogo ainda Agora sim, pode acabar Boa Finalzinho Olha lá, mano 1 a 1 no finalzinho Gol E tá aí Vou ganhar da gente, nada Se Lille é chatão, cara É a segunda vez já que ele faz gol no finalzinho A primeira vez que foi no Barcelona Ah, achei que tinha como virar, mano Eu achei que tinha como A primeira vez que ele fez o segundo finalzinho Foi contra o Barcelona lá, né Quando eu tava lá Agora só senta e chora Pode empatar, mas perder Perco não, velho Beleza, era jogo contra o Almeria Seta Vermelha Em partes é bom, né Mas Tá aí É Tá mesmo Mesma diferença de pontos do Barcelona, né Foi muito O esperado Caso a gente empatasse Então tá aí Vamos esperar agora O Barcelona cair mesmo, cara Ah, vai ser difícil Vai ser difícil Vamos ver o que a gente vai jogar aqui Cara, vai ser Barcelona e Elche É impossível a gente perder, né Então O bagulho é Só a gente vencer E olhar pro nosso time mesmo, cara Não custa nada também Secar o Barcelona Olheiros de três equipes Vão Aqui assistir meu jogo Vamos lá, então Agora sim Eu e o Ibro, velho No ataque Boa Entrou na área Olha aí Elche Pô, Courtois Grande goleiro, velho Ah, é pra falar É um grande goleiro, cara A gente sofreu um gol, né Cara Oi, Ibra Valeu Ah, a gente sofreu um gol Foi o primeiro gol que a gente sofreu Aquele contra o Real Betis ali Embora que o clube no comércio já Que o time já não comece a Exceder bala fácil agora Só que sofreu um gol, né O primeiro gol sofrido do Atlético de Madrid no campeonato Espanhol até agora Então Calma, calma Vamos esperar que isso não aconteça toda hora agora Ei, filhão, vem, mostra Cadê os mostros? Cadê os mostros? Outro? Toma então, rapá Contra-ataque é o meu estilo aqui no Atlético, mano Ah, mano Boa Uh, a zero Não tem jeito não, rapá Aqui vai ter que ser na base do contra-ataque mesmo Tem sido meu estilo, né Pelo menos jogando aqui na esquerda Não muito na esquerda, mas É a esquerda, né, cara Então Toma ele tem que ser assim, mano Na correria Contra-ataque Pancada Tá aí Um a zero Fora de casa contra o Almeida Oh, que isso, hein, velho Jogada Cruzou Não sei o que ele fez ali A intenção foi chutar, né, mas Deu certo Cabeça Caraca Por cima, mano Hoje eu tô insano, mano Tira Boa, mano Acho que a gente descobriu, né Nossa Fraqueza Tira Cortou a grande goleiro Tira Tira, gente O que tá acontecendo, velho Ah, cara Boa Finalmente Não pisava Tá jogando aí, mano Nossa Abri o espaço pro cara, velho Marcar o outro lá, ó Se ferrou Marcação Pior que a marcação era minha, cara Eu que deixei o cara passar A gente tomasse essa culpa A gente tomasse essa culpa a mim De letra isolei, cara Nossa Talvez tenha precipitado Nossa, eu isolei, velho Esse bagulho, velho Caraca É a segunda direita que eu faço hoje, ó Não Nossa Verda Chute, hein, cara Você assustou, velho Caraca Não Isso Nossa, gente Tem que fazer um gol louco, cara Lança pra mim, Cortou a Lança pra mim Pelo amor de Deus Isso, Cortou a Sem pedir a bola Parece que ele escutou minha voz Vamos 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 aí Nossa Que jogada, hein Vamos lá Vai Bate Ah, velho Não acredito em mais um cara aqui, mané Pra mim, pra mim, pra mim Ah, cara Sempre tem mais uma, né Bramovic Que isso, mano Tá difícil, mano Hoje tá difícil Um gol por jogo, mano É a média de hoje A Ibra Boa Seja te jogar pra mim, né, cara Cuidado, cuidado Isso Vai, vai, vai Mais um lancezinho Contra-ataque É o contra-golpe Contra-ataque Já disse o narrador Toma Quero ver errar Boa, mano É ele No finalzinho de novo Dois A zero Zica, mano O bagulho é o contra-ataque Mesmo, cara Não tem jeito Se eu ficar jogando ele na esquerda E tentar rolar a bola Ficar fomeando O gol fiz agora Quando saiu o gol Não vai dar certo Olha, já fiz calado com o meio-campo Já O desespero, mano E O bagulho mesmo, então, é Só Aí O bagulho é só o contra-ataque, então E tá aí Dois a zero Espero que o Barcelona tenha perdido E empatado É que pro Elth É meio impossível, mas Estamos torcendo pra você, Elth É, o jogo vai ser à noite, então Estamos torcendo pra você ainda, Elth Faz um milagre, em nome de Jesus Talvez, ah O Barcelona ganhou Vamos ver aqui, então Os olheiros que ele falou Beleza, ultrapassou a expectativa, né Disse aí o Ajax e o Saint-Etienne E no geral, foi uma boa exibição, né Foi tudo o que esperava Em um jogo dessa qualidade É mesmo que precisamos de esse vídeo teste Aí Nada de time bom, né, velho Beleza, então, o jogo contra o Vila Real Parece que vamos jogar, então Todos os jogos aqui Na qual eu falei no início do vídeo, né Deixa eu ver aquela posição deles, cara Do Vila Real O Vila Real nem tá no top 8, cara Muito doido, hein Ah, esse bem que tá no início do campeonato, esse bem, cara Vamos lá, ó Como vocês viram ali, ó Estamos com 20 de salve de gols Só fizemos apenas um, cara Um gol sofrido, mano Então, sentir pra atacar com o Barcelona Já é maravilha, já Vamos ver quanto aqui vão jogar Já contra o Atlético Olha só, mano O grande Atlético agora tem chance, hein, velho Agora tem chance de eles empatarem, pelo menos E aqui? Aqui eu olho contra o Vila Real de novo, né Vamos ver como é que o Vila Real joga, né Então, vamos ver Se eles apelaram contra a gente Tem que apelar contra o Barça também Na próxima rodada Beleza, então Ibrahimovic de novo E sou o capitão, mano Aí sim Vamos ver se na próxima temporada Eu vou ser capitão absoluto, tá ligado Nesse Atlético de Madrid Eu espero que sim, cara Eu espero que sim Vamos lá, então Vai rolar a bola aí Eu e Ibra Um ataque de novo Sabe que dá certo, né, cara Então, vamos lá Contra o Vila Real, velho Caraca, deixou o Felipe na cara do gol Sozinho e curto o gol, cara Que goleiro é esse, mano Que homem É esse o Courtois, velho Olha isso Nossa, o Giovanni do Santos me deu uma caneta, velho Que isso Deu uma caneta Ah, não foi, não Dei sorte, né Porque senão ia passar vergonha Mas é a primeira caneta que ia tomar Aí, eu fiz pra fora O Courtois não ia pegar ainda Opa, falta É eu que vou bater Ah, achei que era eu, mano O Bremovic quase pegou de costa, velho Isso é um rolaço Ah, cara Ah, esse Vila Real pela, hein Ah, cara Pô, que isso Que que eu fazer carrinho, gente Calma aí, velho, calma Isso Outro ataque, hein Outro ataque, todo mundo sabe o que é o O jeito, velho Todo mundo sabe o que é o jeito Outro ataque, toma Atravo Ah, cara Aí é o osso Então vai Ou demorou mais Adiantou Cruzou Ah, velho Por que não tocou? Boa Boa Para frente, mano Caraca, mano Cabeça, bom cruzamento, mas Ah Agulha Algo, mano Nossa, mano Travando demais isso aqui, cara Que isso Este passo não ia resultar Ibrahimovic Nossa Ah, mãe Fez bem tentar o ramado Tentou o golo, mas Boa Vai marcar Abriu o caminho para a tua Palma, goleiro Boa Grande passo Faz Aê, mano Finalmente Valeu que não deu o passo, velho Tá Abriu o placar de jogo Nossa, tem que ter poucos minutos de jogo, mano Caraca Então aí O que importa é o gol Uh A zero Acho que foi o Kader De novo, né Que deu o passo Aê Boa Não saiu Ibrahimovic, né Grande Ibrahimovic Foi o Cervantes que deu assistência Olha o Granie, velho Ninguém segura o cara Tô vendo que levou na bola Levou na bola Levou na bola Uma hora que vai virar E vai bater Sabia Ah, velho Descantei essa hora, mano Tira Olha Quase que eu faço merda, cara Vou tentar tirar Termina aí, seu louco Oh, ei Uh A zero foi o resultado final Mas tá bom, tá bom Porta os três pontos E um torceio pro Barcelona ter empatado Perdido pro Atlético Não tanto faz De Bilbao Ah, ganhou os três a zero Tanto que a facilidade assim O Barcelona no resultado simulado Apela muito, cara Tá bom Primeiro jogador aí Quatorze gols na Liga Artilheiro E é isso Agora o Chile, né Pela fase de apuramento Da Copa do Mundo Última rodada Praticamente não tá valendo mais nada Pra gente, né Porque a gente tá classificado Vamos ver aqui Como é que tá o Chile Chile que nem tá em perigo Também de cair Nós dois ali Com onze pontos E tamo com mais saro de gols, né Ok, então GG, Easy A gente no Uruguai Passando aqui também E tranquilo Vamo lá Vamo lá, então Teve nem cena de entrada SA Setinha amarela E bora lá, velho Beleza Passei geral Ah, velho Porcaria De dedo nervoso Ainda me Me cerca ainda, né Beleza Aí eu vou cruzar, cara Ah, não sou bom Vou fazer isso Então vai Bateu Quem foi? Marquinhos Nossa, que passo pra Alex Sancho Henrique, quer dizer Boa Presta na do pé Pegou o Neymar Neymar não Alguém foi? Rosério Aê O cara que eu falei Que critiquei de ser Sebastien, né Fez o gol Cabeça Subiu lá no segundo andar Até aí Uh Ah, zero Aqui mesmo Na trave Certo Caraca Que pancada, hein Vai ser um escanteiozinho Pelo menos Pelo menos Esse chute aí Nossa Um bolão Contra-ataque, hein Aqui vai Ah, a cara me atrapalhou Véi A partida eu joguei nada bem, cara Nada bem Nada bem mesmo Vou até sair agora Depois dessa Falei Aê Subscrição Embora tenha participado do lance do gol Isso não conta Na estatística Vocês sabem disso Que não foi assistência, né Mas Vamos ver aí se a seleção Vai fazer mais um gol aí Não tá valendo mais nada mesmo É só pra Cumprir tabela Estamos ambos classificados Tanto Chile como Brasil E vamos ver aí O que vai dar Acabando o jogo já Calro Juan Felipe Coutinho Olha Já vai rolar Vai acabar o jogo aí Pronto 1 a 0 Gol do Rosario E é isso Beleza, cara Próximo jogo contra o Málaga Então Achei que o Málaga tava ali Em terceira Mas nem, né Véi E o Madrid atrás Com oito pontos de diferença Cara Pra tu ver como é que Vai ser desequilibrado pra caramba Esse campeonato espanhol aqui, né Véi Muito desnivelado Basta que a gente tá jogando Uma liga de time fraco Tu ligado Mas beleza, então O jogo que tem pro próximo Vídeo aí Tem Sei que tem Málaga Valência Sevilha Real Sociedad E Getafe É Jogos de leve, né De leve pra não engordar É bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Nos que deixe o seu like Seu favorito E é nóis Até a próxima aí Até amanhã, né Com mais vídeo no canal Se a internet vai pegando Cora Food E aí E aí E aí Tchau, tchau.